O Ministério Público Estadual faz nova vistoria no mercado público da capital para saber se providências contra incêndio foram tomadas. Paraguaia é detida com registro falso ao se apresentar como médica em hospital do Alto Vale. Polícia prende suspeitos de roubo a uma cooperativa de crédito em Blumenau. Emosc em alerta no estado por causa dos baixos estoques de sangue. E veja também, Caravana do Emprego passa pelo Alto Vale com oportunidades de trabalho nas mais diferentes áreas. Está no ar, o Bande Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá Alma, boa noite pra você. A gente abre o Bande Cidade nesta quarta-feira com a nova vistoria feita pelo Ministério Público do Estado para conferir se as medidas que foram determinadas há oito meses foram ou não atendidas no mercado público municipal de Florianópolis. A repórter Graziane Biali esteve por lá e acompanhou os trabalhos. Quem circula no mercado público nem imagina que pode estar em risco. Desde setembro do ano passado, a manutenção do sistema preventivo de incêndio do prédio está sendo cobrada pelo Ministério Público. Eu não sabia e eu acho que agora eu tenho um pouco mais de medo de vir aqui e tal. A gente frequenta bastante aqui e eu não sabia de nada. Eu acho que isso deveria ser resolvido de uma forma rápida, até porque já está aberto há tanto tempo e esse provisório permanente ficou um provisório permanente, é o que me parece. A prefeitura contratou uma empresa para trocar as mangueiras, hidrantes e irrigadores de combate a incêndio. No meio da obra, descobriram que as tubulações subterrâneas que levam a água para o sistema estavam corroídas e não tinham a pressurização necessária, ou seja, a água não saía com força. Tudo isso terá que ser trocado. Nesse momento, o mercado público tem apenas uma licença provisória do sistema preventivo. O que acontece com essa tubulação que ela não está estanque, que ela tem vazamento? É que se em caso de eventual incêndio, fica difícil fazer o combate, porque quanto menor a pressão, menor força d'água tem para se combater, né? Então, se chegam as viaturas aqui e precisam pressurizar a rede para ter acesso mais rápido e mais fáceis ao soco de incêndio, isso vai prejudicar. Então, ele prejudica o tempo e resposta. Pode fazer com que o fogo se alastre e vai causar mais prejuízos, né? Já foram pelo menos oito vistorias. E mais uma vez, a solicitação do Ministério Público não foi acatada. Ainda será preciso aguardar a conclusão da obra. Se o Corpo de Bombeiros emitiu um alvará, ainda que temporário, ainda que precário, até setembro, com certeza eles devem ter avaliado todos os riscos e concluído que esses riscos não seriam suficientemente grandes para a interdição do mercado ou de parte dele. O prazo é setembro desse ano, mas a Prefeitura deve antecipar a conclusão. E as obras iniciam agora e nós vamos tentar apressar junto com a empresa para que coloque mais recursos, para que a gente consiga antecipar os prazos de conclusão. Além do sistema de combate ao incêndio, o Ministério Público também está exigindo melhorias na acessibilidade, na parte elétrica da estrutura e no teto retrátil, que por sinal está sem funcionar. As obras têm prazo até o mês de junho para serem concluídas. A obra de reforma do teto já está praticamente concluída, que foi uma exigência do MP anterior. Então, nós reformamos o teto atual e estamos num processo de licitação de uma nova arquitetura para um teto no mercado. As questões de acessibilidade, o projeto está sendo construído na Secretaria de Infraestrutura, que são adequações de acessibilidade, mas eu entendo que tem problemas e a gente vai corrigir aquilo que tiver. Vamos falar desse assunto com o Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito e tem algo que não se resolve no mercado público municipal de Florianópolis? Tem algo inexplicável por lá? Olha, deve ter uma cabeça de burro ou várias enterradas ali embaixo. É impossível, porque se a gente só se entrar na questão de segurança, é um motivo. Você tem ideia de quantas pessoas circulam pelo mercado público de Florianópolis diariamente? Quantas delas são nativos, moram na cidade e quantos são turistas? Você já pensou uma catástrofe a proporção que teria negativa para a nossa cidade, sem falar, evidentemente, no principal, na perda eventual de vidas? É um desastre. É um desastre administrativo o mercado público de Florianópolis. E isso que nós estamos falando de uma coisa recorrente. A ala sul pegou fogo, foi refeita. A ala norte teve problemas, tem que refazer. Antes os ratos habitavam entre caixas de produtos, numa espécie de mezanina improvisada, e os fios desencapados. Isso é o mercado público de Florianópolis na sua essência, na sua estrutura. Não é aquela bela obra de engenharia que a gente vê pelo lado de fora. Corre risco o funcionário, corre risco o visitante, corre risco todo mundo. E isso sem falar no outro probleminha. Em 2013 foram abertas as propostas, já com os vencedores, para ocupar os boxes. A maioria dos frequentadores, ou frequentadores, ou quem tem estabelecimento do box, não paga o valor devido à prefeitura. Não paga. E ninguém faz nada. Aí o Ministério Público reclama, a prefeitura reclama, e ninguém faz nada. Quer dizer, as pessoas estavam na ilegalidade antes, porque era uma informalidade, viviam praticamente fora da lei. Aí se reestabeleceu a lei e o pessoal não paga. Porque há um senso comum no Brasil, o senso errado, de que público é de todo mundo. Não. Público pertence a todos nós e nós devemos pagar impostos. Não tem outra saída. Dito isso, daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Banho de Cidade. Ok, Roberto. Ainda na capital, o dia foi marcado por superlotação na unidade de pronto atendimento do sul da ilha, no bairro Rio Tavares. A demora no atendimento irritou quem esteve por lá. Pelo segundo dia consecutivo, Renato foi em busca de uma consulta médica na unidade de pronto atendimento do sul da ilha, a UPA-Sul. E a espera mais uma vez foi longa. Eu vim ontem, às três horas da tarde, passei pela triagem, aí me pediram para me aguardar. E aguardei até às oito horas da noite, não fui atendido, desisti porque eu estava com fome. Desde a última quarta-feira, quem precisa de atendimento convive com a superlotação. Juliana trouxe o filho para tratar um trauma na testa e ficou assustada com o tempo de espera. Ficamos aqui às onze horas porque ele sofreu um trauma na cabeça, ele caiu e bateu a testa no chão. Nós fomos atendidos às duas e meia e depois de reclamarmos, e eles já tinham até anotado ali que ele já tinha sido atendido. A mãe de Edna, que tem Alzheimer, ficou mais de duas horas e meia na fila à espera de atendimento. Cheguei aqui em meio de pouco. A expectativa é cinco horas de espera, né? Estou esperando até agora para que ela possa entrar novamente e ser atendida, para que ela possa ser liberada. O Tribunal de Justiça do Estado negou o recurso da Prefeitura de Florianópolis e da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Florã, e determinou o cumprimento imediato da sentença que prevê a desocupação e a demolição de um imóvel em naufragados, no extremo sul da ilha. A edificação foi construída em área de preservação permanente de restinga. A sentença é de 2007 e transitou em julgado em 2013, mas ainda não havia sido cumprida. A Prefeitura e Florã alegaram que está em curso a regularização fundiária do imóvel e também que a demolição não poderia ocorrer por causa da pandemia. O Ministério Público do Estado questionou os argumentos e obteve uma decisão unânime da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal. Logo mais, depois do Bande Cidade, tem o Jornal da Bande. Vamos saber agora os destaques desta quarta-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão alguns destaques do Jornal da Bande de hoje. Avião com paraquedistas cai ao bater em fios de alta tensão no interior paulista. O acidente deixa mortos e feridos. Nos Estados Unidos, piloto passa mal e passageiro consegue pousar monomotor com a ajuda da torre de controle. Técnico Tite convoca novidade para amistosos da seleção. É o volante Danilo, revelação do Palmeiras. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20, a gente te espera. Uma mulher paraguaia que se apresentou como médica para trabalhar no hospital de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, acabou detida por portar um documento falso. Ela não conseguiu comprovar formação na área. Segundo a direção do hospital, Annegret Naitsk, a fraude foi descoberta assim que a suposta médica chegou para começar a trabalhar. Conforme havia sido solicitado, ela apresentou a carteira do Conselho Federal de Medicina e também o passaporte, onde constava a nacionalidade paraguaia. Informou que havia se formado em medicina na Espanha e no jaleco havia a inscrição de que era cirurgia geral. Mas logo foram percebidas falhas grosseiras na documentação. O registro apresentado tem o nome dela, mas a assinatura de um outro médico. Há erros também em outros campos do documento, o que levantou suspeita. Filiação, Força do Iguaçu, a data da carteirinha DD e um número de registro que pertence a um outro profissional do Conselho Federal de Medicina. Como todo médico estrangeiro precisa fazer a prova do Revalida para atuar no Brasil, o fato de ela apresentar o registro no Conselho Federal de Medicina dava a entender que havia realizado a prova, mas o documento era falso. Ainda segundo a direção do hospital, a mulher não conseguiu nem fazer um procedimento básico enquanto era supervisionada pelo responsável técnico. O nosso RT a recepcionou aqui no hospital, apareceu uma sutura e ele convidou ela para ir acompanhar ele na sutura e pediu ela só para fazer os primeiros movimentos, a parte de isolamento e ela não soube fazer. Diante da suspeita, a direção do hospital acionou a polícia militar e a suposta médica foi conduzida para a delegacia. Ao ser questionada pela polícia, a mulher não soube sequer informar em qual universidade havia se formado. Também apresentou alguns nomes de hospitais onde supostamente havia atuado, mas nenhum confirmou que ela realmente tivesse trabalhado lá. Em todas as buscas por referências, a informação era uma só. Ninguém tinha ouvido falar no nome dela. Depois de ser ouvida na delegacia, a mulher foi indiciada por estelionato, depositou mil reais de fiança e foi liberada. Segundo a polícia civil, o fato não se configurou como exercício ilegal de medicina porque ela não chegou a atuar. O caso segue sendo investigado. A polícia civil prendeu ontem à noite os suspeitos de terem cometido roubo a uma cooperativa de crédito em Blumenau. O caso ocorreu nesta segunda-feira. Policiais da Divisão de Investigação Criminal de Blumenau abordaram quatro homens em um posto de combustíveis no bairro Itoupava Central após investigação e monitoramento. Com eles foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas retirada do vigilante da agência, além de toucas, balaclavas, lacres, fitas, luvas e munições. Dos presos, pelo menos dois são suspeitos do roubo à cooperativa de crédito. O assalto ocorreu na agência da cooperativa no bairro Itoupava Zinha, por volta de 11 horas da manhã desta segunda-feira. A cooperativa não informou o que foi levado. Os bandidos incendiaram o carro usado no assalto. Horas depois do crime, uma mulher suspeita de participar do roubo foi presa pela polícia militar. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, entregou o novo viaduto de acesso à Ponte do Vale, na BR-470, na cidade de Gaspar. O investimento foi de mais de 14 milhões de reais. O novo viaduto fica no quilômetro 32 da BR-470, em Gaspar. Além da estrutura, foram abertos novos acessos e duas rotatórias para auxiliar no escoamento do tráfego na região. A obra facilita a conexão da BR-470 com a rodovia Jorge Lacerda. A obra facilita a conexão da BR-470 com a rodovia Jorge Lacerda e pertence ao lote 2 da duplicação da rodovia federal, que começa em Ilhota e se estende até Gaspar. No total, 73 quilômetros vão ser duplicados. A BR-470 é considerada estratégica porque permite o escoamento da produção agropecuária para o Porto de Navegantes, além de ser ligação com a BR-101, que permite o acesso aos portos de São Francisco do Sul e Itajaí. De volta ao Roberto Azevedo. Roberto, obra que fica pronta, ao mesmo tempo em que o superintendente do DENIT no Estado é exonerado pelo governo federal? É verdade. Tem um componente muito forte atrás disso, é um componente político partidário. A versão oficial é de que o senador Joachim Mello, padrinho de todos os superintendentes do DENIT no Estado, desde o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não vai falar sobre o assunto. Diz que ele entendeu os motivos pessoais e de saúde do engenheiro Ronaldo Carione Barbosa, exonerado pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho. As broncas contra Carione começaram com o ex-ministro, Tarcísio de Freitas, hoje no Republicanos, pré-candidato ao governo de São Paulo, que reclamava de gestão do DENIT de Santa Catarina sobre obras federais no Estado. Esse é o componente. Quer dizer, Jorginho Mello está dentro do governo de Jair Bolsonaro. É do mesmo partido, o PL. É pré-candidato ao governo, mas não quer se manifestar porque o assunto arranha. Arranha porque a história do senador com o DENIT é bastante longa em Santa Catarina. Vamos responsabilizar Jorginho? Não é o caso, mas tem que se saber os motivos. Até agora o Ministério da Infraestrutura não diz porque tirou o engenheiro Ronaldo Carione do cargo. Não diz. Simplesmente cala-se. Todo mundo vai se calar. A gente tem que lembrar que no final, no início desse ano, aliás, o governo federal tirou 43 milhões e 200 mil reais das obras das rodovias BR-470, 280 e 163 de Santa Catarina. Simplesmente retirou os valores. E se o governo do Estado não tivesse aportado 465 milhões de reais do dinheiro dos cofres públicos do Estado, as obras teriam praticamente paralisado. Evidentemente que o DENIT entrega agora esse viaduto, é uma obra artística, de engenharia que se chama, muito interessante para o fluxo da BR-470, mas tem que se saber os bastidores. Algo não está muito bem contado nesta história. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Ainda sobre a BR-470, um homem morreu no começo da manhã desta quarta-feira, no trecho da rodovia federal próximo a Capinzal, meia oeste do Estado. O acidente envolveu uma carreta e uma van escolar que bateram de frente. De acordo com os bombeiros, após a batida, a van saiu da pista. Um homem foi encontrado preso às ferragens do veículo, já sem vida. A motorista da van, de 54 anos, teve suspeita de fratura e foi levada para o hospital. Uma criança de 12 anos de idade que estava na van foi arremessada para fora do veículo. Ela foi levada para o hospital com suspeita de traumatismo crâniano. O motorista da carreta não ficou ferido. Duas pessoas ficaram levemente feridas em um acidente com duas carretas, um carro e um caminhão na BR-101, em Jaguaruna, sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram na traseira uns dos outros. Os motoristas das carretas não tiveram ferimentos. Já os motoristas do carro e do caminhão tiveram ferimentos leves. O acidente complicou o tráfego na BR-101, em Jaguaruna, na manhã desta quarta-feira. E a quinta-feira vai ser de tempo firme no estado. Confira agora os detalhes na previsão aqui no Bande Cidade. A quinta-feira vai ter mais nuvens e nevoeiros no início da manhã. Ao longo do dia, o sol predomina em todas as regiões. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, sobem ao longo do dia e diminuem novamente à noite. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Joinville, mínima de 17 e máxima de 23. Em Ulisses, variação entre 8 e 19 graus. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 19 graus. Um alerta que interessa a toda a população. Os estoques de sangue do Emosc estão em baixa. O Hemocentro está em alerta. E é o que você confere agora com a repórter Rita Della Piave. A Graziele acompanha os familiares ao Emosc desde pequena. E conta que a doação de sangue já salvou a vida da mãe dela. Acho super importante para ajudar o próximo. E a gente nunca sabe quanto que a gente também precisa. Minha mãe já precisou, então foi muito importante para ela. E aí eu sempre penso também que alguém, alguma família vai precisar. Para o estagiário Douglas, a importância de doar tem um significado especial para como próximo. É um sentimento de prazer, é saber que você é aquele ditado, né? Ajudar alguém sem olhar a quem, né? Então é um sentimento de poder estar ajudando o próximo. O Ivan é doador habitual. Ele sabe que o sangue doado pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Você sabe que pode estar ajudando outras pessoas. Isso é gratificante. Isso não tem preço, né? No entanto, mesmo com os doadores frequentes, o Emosc está em alerta por causa dos baixos estoques de sangue. A gente necessita que as pessoas façam a doação para que a gente dê conta dessa demanda, né? Por sangue em Santa Catarina. O sangue é um produto que não tem substituição, né? Não tem um produto que possa ser substituído. Então a necessidade de o doador fazer a sua doação de forma espontânea para auxiliar os pacientes que necessitam diariamente. Estas bolsas foram coletadas hoje, mas o Emosc ainda precisa de doações do tipo O positivo, A positivo e O negativo. Os requisitos para a doação são ter idade entre 18 e 69 anos ou acima de 16 anos acompanhado dos pais, pesar acima de 50 quilos, não ter mais de 60 anos, evitar bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, fazer uma refeição leve antes da doação. Para agendar a sua doação, basta acessar o site emosc.org.br. Vamos falar um pouquinho do esporte. Ontem foi feita uma análise do solo da arquibancada móvel do estádio Augusto Bauer e, de acordo com o Brusque, em três dias, os engenheiros devem mandar o resultado com a autorização ou não de uso da nova arquibancada. Dentro de campo, o time joga só no próximo sábado, mas já se prepara para a partida. Acompanhe. O Brusque está se preparando para enfrentar o Londrina no próximo sábado. O Marreco quer voltar a vencer na Série B, o que não acontece desde a quarta rodada, quando fez 2x0 no CSA. Além disso, o quadricolor está em busca do seu primeiro triunfo como visitante. A gente está tendo essa semana cheia para poder trabalhar, para poder melhorar. Principalmente a nossa parte de finalização, que acredito que a gente tem jogado bem e está faltando os gols. Vaguinho tem razão. O Brusque tem um dos piores ataques da segunda divisão. Foram apenas quatro gols marcados em seis rodadas. Por isso, o professor tem cobrado, e muito, o sistema ofensivo quadricolor. Para a partida contra o Londrina, o Brusque vai ter alteração. O comandante não vai poder contar com uma das peças-chave do seu elenco. Rodolfo Potiguar, titular em todas as partidas da segundona até aqui. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Chapecoense na última rodada. Por isso, desfalca o quadricolor. O Brusque viaja amanhã para o Paraná e entra em campo no sábado contra o Londrina, às 11 horas da manhã. E se depender de Pará e Vaguinho, o torcedor pode ficar confiante. Eu acredito que a partir de sábado, diante do Londrina, a gente venha a trazer a nossa primeira vitória fora de casa. A gente sabe que vai enfrentar igual a igual todo e qualquer adversário, não tenho dúvidas. Mas uma coisa o torcedor pode ficar consciente. Nós estamos com uma equipe muito boa. Começou hoje na capital a Feira do Mel. Até o próximo dia, 14 de maio, quem passar pelo centro da cidade vai conferir um pouco do setor apícola catarinense. Detalhes com Graziano e Biali. Desde 2019, a Feira do Mel não acontece aqui em Florianópolis por conta da pandemia, mas nesse ano volta e volta com tudo. O movimento já é grande por aqui. Agora a gente conversa então com o presidente da Federação das Associações, os produtores de mel aqui do estado, para contar para a gente um pouquinho sobre como era esperado esse momento do retorno. É isso mesmo, Ivanir? Sim, Graziano. É um momento muito esperado. Depois de dois anos, os produtores estavam ansiosos para interagir, para mostrar seus produtos. E os consumidores também, porque o consumidor da feira já é bastante tradicional, conhece os produtos, conhece os produtores. Então também é época de matar a saudade. É verdade. A gente tem em Santa Catarina uma grande produção. É aqui, inclusive, a maior produção nacional por metro quadrado. São 68 quilos por metro quadrado, é isso? Sim, nós temos uma produção bastante significativa. A média brasileira é 4,8 quilos por metro quadrado e a produção de Santa Catarina chega a 68 quilos por metro quadrado. Muito obrigada. Então aqui, Ivanir Cella, presidente da Federação das Associações dos Produtores de Mel. E olha, a feira está acontecendo, então fica um convite para você vir aqui amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem feira ainda e os preços são maravilhosos. Tem mel, tem cerveja de mel, tem bolachinha de mel, tem bolo de mel. Olha, tem de tudo aqui, é só vir e conferir, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Acerto. Rio do Sul recebeu hoje a caravana do emprego, do Sistema Nacional do Emprego, o CINE. A ação foi realizada em uma praça da cidade. Aqui, quem está desempregado entra desse jeito pela porta da unidade móvel e sai com mais de uma oportunidade para deixar essa condição e conseguir o tão desejado posto de trabalho. Uma ação para melhorar ainda mais os números do mercado de trabalho em Rio do Sul, que já vem sendo positivos. Tem emprego desde a recepcionista, auxiliar de escritório, chão de fábrica, como eu comecei no chão de fábrica, até a vaga do gerente, do supervisor, do programador, com altos salários, com alto valor agregado de remuneração. O que a caravana do emprego tem de diferente? Exatamente esse up que a gente dá na cidade, nas mídias e nas vagas, nos empresários e no anúncio aos cidadãos de que existem vagas sendo oferecidas pelo Sistema no dia a dia. Todos os atendimentos são gratuitos. Essa é a primeira vez que a ação chega aqui ao Alto Vale nesse ano, mas a caravana já vem proporcionando esses encontros que geram empregos há algum tempo. A gente está na 16ª edição, a gente tem quase mais 20 programadas pela frente, a nossa meta é chegar a 50 neste ano 2022, já percorremos todas as regiões do estado e a gente já atendeu mais de 9 mil catarinenses na caravana do emprego. Desses 9 mil, a gente teve quase 12 mil encaminhamentos. E é isso. O Bande Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia e meia no Jogo Aberto SC e meio-dia e cinquenta no SC Acontece. Para encerrar imagens ao vivo de Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, mais 20 graus é a temperatura de momento, tempo bom na cidade e trânsito tranquilo nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho